O litoral paulista não tem mais a influência da infiltração marítima e os ventos colaboram para manter um dia de sol e calor em toda a Baixada Santista. As temperaturas chegam à marca até dos 30 graus de máxima durante a tarde. O tempo ficará mais seco e passa a determinar maiores cuidados com a saúde, hidratação, tomando muita água e procurando evitar exercícios físicos, principalmente no meio da tarde. Amanhã as temperaturas passarão facilmente dos 30 graus em razão de uma pré-frontal de frente fria que do sul sairá para o mar e trará algumas alterações nas condições do tempo em nossa região a partir desta quinta-feira à noite. Na sexta-feira haverá possibilidade de chuva em Santos e nas demais cidades da Baixada Santista, começando pelo litoral sul e parte do Vale do Ribeira. O interior não sofrerá mudanças e continuará com o tempo bem quente, com calor acima dos 30 graus, enquanto no litoral as máximas deverão chegar a 25 graus.